Pra que ficar assim? Triste a chorar, Deus está contigo, Ele não vai te abandonar O caminho é espioso, mas Jesus vai te guiar Umas vezes sem braveses, mas tu não vai naufragar Sei que as vidas são tamanhos, querem te fazer parar Resista pois Jesus contigo está Ele é Deus forte e poderoso, Ele nunca falha Ele é Deus forte e poderoso, não perde batalha Sua presença eu posso sentir, com certeza o nosso Deus está aqui Ele é Deus forte e poderoso, Ele nunca falha Ele é Deus forte e poderoso, não perde batalha Sua presença eu posso sentir, com certeza o nosso Deus está aqui Esse Deus por quem tu clamas, é o Deus de Israel Ele abriu o mar vermelho, Ele é Deus forte e fiel Ele vai na tua frente, repreendendo todo o mal Ele vai com seu exército, Ele é o general Sei que as vidas são tamanhos, querem te fazer parar Não desista pois Jesus contigo está Ele é Deus forte e poderoso, Ele nunca falha Ele é Deus forte e poderoso, não perde batalha Sua presença eu posso sentir, com certeza o nosso Deus está aqui Ele é Deus forte e poderoso, Ele nunca falha Ele é Deus forte e poderoso, não perde batalha Sua presença eu posso sentir, com certeza o nosso Deus está aqui Ele é Deus forte e poderoso, não perde batalha Ele é Jeová, pode o adorar Deus contigo está, é só nele confiar Ele é Jeová, pode o adorar Deus contigo está, é só nele confiar É só nele confiar É só nele confiar